Gente, um rapaz de 22 anos morreu naquele acidente grave que eu acabei de mostrar pra você. Dois irresponsáveis batiam racha dentro da cidade. Estavam na contramão pra não serem flagrados por uma lombada eletrônica. Quando o segundo carro fez esse estrago que você vê aí. Vamos ver a matéria agora na tela do tribuna. Na homenagem feita pelos amigos, podemos ver o jovem Tiago Siqueira ainda com vida. Esse é um exemplo do que ele fazia naquela madrugada, horas antes do acidente. O pai, seu Sidney, estava dormindo quando recebeu a notícia. Aí imaginei um acidente comum. Sim, vou lá pra... é um acidente, meu filho ia estar acidentado só, né? Que não seria o caso da morte, seria que tinha machucado um braço. A gente tinha vida, a gente tava esperando, né? A esperança que não fosse aquele tão grave, né? Uma cena difícil de se ver. Tiago Siqueira, de 22 anos, pilotava essa moto quando foi atingido em cheio por outro veículo em alta velocidade que vinha na avenida República Argentina pela contramão. Imagens de uma câmera de vigilância registraram o momento que o primeiro carro desvia o quebra-molas e retorna para a pista. O segundo carro tenta fazer a mesma manobra, mas colide com a moto enquanto seguia no sentido oposto. Levamos as imagens até o delegado responsável pelo caso. Ele informou que não descarta a possibilidade de uma corrida ilegal ou um racho. E isso denota, no mínimo, imprudência desses condutores. A questão da disputa automobilística, o racha, não está descartado. E ali é possível ver o momento em que esse veículo colide frontalmente com essa motocicleta. Aplicações legais a que ele agora responderá são as previstas no Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 302, que prevê uma pena pelo homicídio culposo de 2 a 4 anos de prisão e, no caso das lesões corporais culposas, de 6 meses a 2 anos. Então, somando-se às penas máximas, esse motorista poderá pegar uma pena de até 6 anos de prisão em virtude dos crimes praticados na direção do veículo automotor. O motorista que provocou a batida não foi preso em flagrante. Isso porque se feriu durante o acidente e foi levado para o hospital municipal, onde permanece internado. Entretanto, familiares do motociclista que acabou morrendo temem que ele venha a fugir depois de receber alta. O que, de acordo com o delegado da Polícia Civil, não deve acontecer. Independentemente disso, advogados desse condutor que ocasionou o acidente já nos procuraram e prontamente se prontiveram a apresentar o motorista assim que ele tomar alta hospitalar. O adolescente de 16 anos, que estava na garupa da moto, também permanece internado no hospital. Tiago trabalhava como segurança numa rede de supermercados e pretendia retornar aos estudos em breve. E ainda não caiu ficha, né? Todo mundo errado, né? Os dois irresponsáveis que faziam honracha e o rapaz também, a vítima, estava bebendo a madrugada inteira numa festa de confraternização, foi pilotar uma moto. Estava na mão dele, mas pilotando uma moto alcoolizada. Será que se estivesse bem, ele não teria visto esse carro na contramão? Não teria conseguido se desviar? A gente nunca sabe. Não dá pra continuar desse jeito. Pessoal, bebe, acelera, desrespeita as regras de trânsito. A tragédia sempre, sempre é real.